Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição da Coluna do Fiore. Hoje dia 8 de fevereiro de 2019, um dia muito triste para todos os cidadãos brasileiros e principalmente para o futebol do Rio de Janeiro, o mundo do futebol do Rio de Janeiro, que acordou hoje sob o fogo da tragédia. Pegou fogo no CT Ninho do Urubu, o CT onde moravam crianças, moravam jovens, jogadores do Flamengo com o sonho, claro, de melhorar de vida, de realmente ter um futuro melhor. Foram 10 mortos até o momento, quatro jogadores da base do Flamengo entre 14 e 17 anos, dois outros jogadores que foram lá fazer teste e mais quatro funcionários, tem três feridos com gravidade e um deles parece jogador. Bom, Fiore, eu estou te dando um bom dia, mas não é um dia lá muito bom, né? O dia não é bom pela notícia, pelo triste noticiário que você participou e tem que ser bom para melhoras. Agora é triste, é triste, é triste. As administrações desses CTs, onde se alojam esses meninos, muitos, porque eu acredito que a idade mínima D vai ser de 10 ao máximo de 16, 17 anos, não é isso? Isso, isso. Muito bem, então são crianças e já jovens a caminho da adulto. Eu não sei como são fiscalizados e como ocorreu esse fato. Se houve algum problema elétrico, como choveu muito, eu não posso opinar, mas é triste. Tenho comigo algumas dúvidas quanto à vigília nesses locais, onde os meninos dormem, onde os meninos ficam fazendo lazer, né? Então, na dormida tem que ter horário, tem que ter uma série de fiscalização para que não se fique com o vídeo ligado, fiscalização para ver o que eles estão fazendo, se lá estão, se não arrumaram uma brejinha para ir para a madrugada, porque tudo isso tem. Então, eu não sei se houve uma correta fiscalização. Alguma, lógico, se aconteceu esse fato, teve uma origem. Essa origem é que tem que ser apurada. Exatamente. A polícia, logo após terminar os resgates, parece que vai já realmente iniciar para ver se tinham todos os laudos, se todas as condições de segurança estavam perfeitas e também vão investigar uma informação que parece que o incêndio poderia ter sido originário, porque ontem no Rio de Janeiro acabou a energia naquela região e parece que acenderam velas lá e tal. E, de qualquer maneira, é uma falha de segurança, né, Fiore? Não, pois aí está. Vamos dizer assim que é esse o ponto que subjetivamente eu abrangi. Então, veja bem, se tinha velas espalhadas, será que não tinha um ou dois adultos para dar um círculo nesse local onde fica o alojamento dessa meninada? A posição das velas, por que apagar, explicar, quer dizer, uma situação que isso pode ser que evitaria, né, essa tragédia. Não se sabe, mas saber se isso foi feito. Porque a gente tem que entender que você disse que morreu também vigilantes. Qual é o trabalho dos vigilantes? O que eles faziam? E os dirigentes? Não tem lá ou não tem ou de confiança para ficar de noite? E sabe, eu sei lá... Fica a impressão que está todo mundo dormindo e todo mundo foi pego de surpresa e não tinha vigilância, coisa nenhuma, hein? É, muitas vezes é que está o negócio, né? É, talvez, mas não vai acontecer nada. Que nem, por exemplo, essas delegacias de São Paulo que ficam fechadas, mas ficam dois colegas lá, dois ex-colegas porque eu sou aposentado. É, não vai acontecer nada. Não vai o quê, rapaz? Fique esperto porque os caras são malandos e podem entrar. Então você tem que ficar sempre ligeiro. É escoteiro, rapaz. Sempre alerta, senão o bicho pega. É, 1% de chance é 1%, não é para descartar. Bom, Fiori, ontem saiu mais uma sentença do nosso Lula Adrão, condenado a mais 12 anos e 11 meses, na verdade é 13 anos, né? Que vai se juntar aos outros 12 anos. E isso daí joga um peso muito grande para o STF, que no dia 10 de abril vai decidir se a segunda instância, se o sujeito condenado em segunda instância deve ser libertado ou não para seguir o julgamento na última instância. Se o Supremo decidir que tem que ir até a última instância, o Lula é solto no outro dia. No outro dia. E aí nós sabemos que a chance de voltar é remota. Agora, se o Supremo decidir que o início do cumprimento é na segunda instância, aí nunca mais o Lula sairá da cadeia. Só uma coisa, como eu não entendo muito, sou de óbito, a segunda instância vale para tudo quanto é crime, né? Isso. Quanto é crime, todo tipo de crime. Todo tipo. A pessoa tem que ser condenada na segunda instância, não é isso? É o seguinte, a Constituição... O crime é o comum também, não é? Isso, a Constituição diz o seguinte, que o cara só pode ser preso no último recurso transitário em julgado, que é... O STF. Porém, há um tempo atrás, o STF entendeu que deveria já ser preso na segunda instância. Então tem essa dúvida entre a Constituição e o entendimento do STF que vai ser saneado agora, dia 10 de abril. A minha pergunta não é quanto a esse... A minha pergunta é, o cara, a pessoa condenada... Vou chamar o Lula de pessoa... A pessoa condenada na segunda instância... E, como é que se diz... Um exemplo... A possibilidade da lei para que ele seja punido... A minha prisão... A minha prisão ocorreu por conta da segunda instância... A minha prisão ocorreu por conta da segunda instância... Então, se ocorreu a sua prisão... Por conta da segunda instância... Quer dizer, dentro do entendimento anterior do STF... Está correndo normalmente. Concorda comigo? Isso. Até o momento, sim. Muito bem. Olha a pipoca... Olha a pipoca... Se do dia X... Que você falou um dia... Que dia que será que eles farão? 10 de abril. Se do dia 10 de abril eles entenderem que não... Todos... Todos... Os trancafiados... Nas cadeias... Nas prisões... Serão soltos. Terão que ser soltos... Porque você não pode abrir uma instância somente para o ladrão... Terão... Não, serão soltos imediatamente. Olha que lá está o... Como é? Eduardo não sei das quantas... Enfim... Se vai abrir para ele... Vai ter que abrir para todos. Tem que ser soltos imediatamente. É lógico... É uma questão de lógica, né? É uma questão de lógica... Porque... É... Mas o outro... Mas o Marcola... Mas os líderes não sei da quantos... São traficantes... Matam não sei quem... O Lula também... Traficou influências... Traficou... Matou indiretamente... Milhares e milhares de pessoas... Vamos lá... E... Por quê? Porque mandou dinheiro não sei para onde... Não sei para onde... Não sei... Roubou... Se enriqueceu... Então é o seguinte... É tudo farinha do mesmo saco... Então é o seguinte... Já que é para libertar um... Tem que libertar o outro... No meu entender... Tem que ficar... Trancado na primeira instância... E ponto... E ponto... Porra porra... Se já põe o julgamento... Então o juiz de primeira instância não vale coisa nenhuma... É muita instância... Eu não sei se nos outros países tem tanta instância assim... Muitos degraus... Eu não sei se nos Estados Unidos é assim... Se na Europa é assim... Você possivelmente pode saber... Eu não sei... Em alguns países sim... Em alguns não... Nos Estados Unidos tem... Cada estado... Tem a sua... Tem a sua instância... Isso... Mas o juiz de primeira na maioria... É... Na maioria é... Duas instâncias e mais a Corte Suprema... Nem tudo vai para a Corte Suprema... A Corte Suprema só aceita... Só aceita flagrante descumprimento de Constituição... Aqui a nossa Corte Suprema aceita tudo... Aceita tudo... Qualquer negócio... A coisa mais rara... A coisa mais rara é subir na Corte Suprema nos Estados Unidos... E de família também aqui aceita... É isso... De família... Vamos lá... Vamos falar em coisas... Um pouquinho... Falar de futebol, né, Fiogui? Meio sério... Futebol também é meio sério... É... Aí já... Vamos lá, vai... Fiogui... E o que você assistiu de interessante nessa semana? Interessante não é bem o termo, né? É... De interessante está ruim de achar alguma coisa... Tiramos a quinta rodada... Né? Isso... Paulistão... Da Série A, né? E você deve ter assistido... O jogo do Palmeiras... 0-Corinthians 1... Que foi no sábado... Arbitrada pelo Luiz Flávio de Oliveira... Certo? Sim... Eu avaliei o trabalho técnico dele como admissível... Aquelas falhas... Quando eu digo admissível... Qualquer... Aquelas falhas normais que não pode ter... Mas são falhas que... Ou interpretativos... Dele e de nós que avaliamos... E do torcedor... E do torcedor... Não é verdade? Sim... Mas no conjunto... O trabalho técnico dele foi... Como é que se diz? Bom... Bem admissível... Agora eu gostaria que você... Me... 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 Nada justifica a atitude do Davidson... Mas ele... Luiz Flávio de Oliveira... Deveria se fazer presente... Na pauta em que o Davidson recebeu... E punir o cara que fez a pauta... Como? E punir também o cara que fez a pauta... Não só o Davidson... Se ele tivesse agido... Exatamente assim... No momento... Em que o... 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 O Richard... É... Foi o Richard... É... Como é que se diz? É... É... Cometeu a falta no Davidson... No Davidson... Que merecia cartão... E ele não deu... Exatamente... O eu estou errando... Ele acabou incitando um pouco a situação, né? É... O Davidson já é meio desligado, né? Ele é um César mais maluco... Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer... Entendi, entendi... O César do Palmeiras... Gente finíssima, hein? E esse Davidson também deve ser gente finíssima... Mas é um... Maluquete... Eu também faria... Olha, juro por Deus... Aí desde Javé... O árbitro não se fez presente... Se ele tivesse feito presente... Ter... Ter... Diminuiu o volume do rádio... Aí não sei o que... Ajeita a bola... Não sei o que... Vai formar barreira... Aí o... 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 O Davidson... Ah, meu Deus do céu... Aí já... Abaixou o nível da coisa... Abaixou o nível da coisa... E deu uma cusparada... E ele deu sorte... Ele podia ter provocado um conflito generalizado... Entre os atletas e por que não... Apesar de ter sido só torcedor do Palmeiras... Também entre os próprios palmeirenses... Que nas arquibancadas... Que estavam nas dependências do estádio... Tá certo ou estou errado? E foi uma cusparada cara... Em si... Realmente o Palmeiras cobrar a multa... É 350 mil reais a multa... Você vai me desculpar... Cusparada não tem preço... É verdade... Peraí... Se eu assente... Se ele faz isso em mim... Eu capoto ele, rapaz... Ontem o Fábio Luciano... Que foi zagueiro do Corinthians... Eu capotava... Se ele faz isso... Se ele fizesse isso pro Brito... Você está lembrado do Brito? Nossa Senhora... O zagueiro da seleção... Da seleção de 70... Eu não sei se... Se Bibi está indo... O Brito ia capotar ele... Se ele faz isso com o Serginho... Com o Serginho... Nossa... O Serginho... Ninguém conseguia tirar o Serginho de cima dele... Você lembra o Serginho com o Mauro... Rolando no chão? Pelo amor de Sandro e Pigena... Então veja bem... A cusparada não tem... Foi punido... Foi punido... Foi punido... É... Mas tem que me amenizar... Porque é uma mercadoria... E a gente não pode perder dinheiro... Olha... Esse moço... Apesar de eu achar que o hábito... De uma forma indireta... Instigou... O instinto que ele já tem... É... Os 300... É 300 mil... Não é isso? 350 mil de multa... Meu filho... Se... Com toda honestidade... Eu nem sei... Se isso aí não cabe uma... Uma representação na justiça do trabalho... Ou coisa parecida... Porque... Eu acho que cabe... Porque é maior do que o salário dele... Então veja bem... A coisa não é por aí... Teoricamente... Não é por aí... Na prática... É... Mas isso não vai resolver... Rapaz... O problema... Ele cuspiu... Ele assintou... Ele... Um ser humano... Mas vamos que vamos... O que vai fazer... Ainda bem que o... Como é o nome do rapaz lá... O... O... O Felipe Escolar... O Felipe Escolar... Quando o senhor falou... Não... Tinha que ser punido três vezes... Quem sabe... Fez bem... Fez bem... Agora... Eu não tiro um pouco do... Do erro do Luiz Flávio de Oliveira... Que... A quem... Eu estou fazendo... Como preâmbulo da minha coluna... Alguma observação... Porque a todos é conhecido... E você sabe... Das restrições... Do Palmeiras... Diante dos irmãos... César... Do diante dos irmãos Oliveira... Paulo... César e Luiz Flávio Oliveira... E já vendia muito... Tu concorda comigo ou não? Sim... Faz tempo já... Com o Paulo... Teve até demanda jurídica... Que eu não me lembro... O que aconteceu... Mas teve uma... Uma posição jurídica... Eu não sei se foi... Falou Luiz Flávio... Que entrou... Contra o Palmeiras... Eu não sei se você sabe disso... Mas teve... Tem sim... Eu não sei o final da coisa... Olha a pipoca... Mas só que o erro... Eu sou... Eu sou... Literalmente... Contra... A interferência... De clubes... Na escalação de hábitos... Ou seja... Não... Nós não queremos um hábito tal ou não... Isso não pode acontecer... Só que aí é caso específico... É um caso antigo que atinge duas pessoas da mesma família... Isso... Se é um caso específico... Não poderia ser assentado... Pelos dirigentes da Federação Paulista de Futebol... Pelo presidente... O libado... Reinaldo Carneiro Bastos... Como pelo diretor do diário... O moleque de recado dele... O ex-addo Roberto Domingues... Prepotente e arrogante... E pelos seus subservientes... O presidente da comissão... E os demais... Em... Indicarem para sorteamento... Entre aspas... O Luiz Flávio de Oliveira... E ele ser o sorteado... É muita coincidência... Não sei se você está entendendo o que eu quero... Claro... Claro... É absurdo... Agora é muita coincidência... Meu Deus do céu... Não tem nenhum outro árbitro... A primeira coincidência é a provocação... Porque o Luiz Flávio de Oliveira... Apitou duas partidas neste campeonato... Nós estamos na... Na quinta rodada de... É... Falando na quinta rodada... Na primeira... Luiz Flávio de Oliveira... Apitou o Red Bull... Palmeiras Red Bull... Uhum... Já não devia de ter sido... Indicado para o sorteamento ali... Ele não interviu no resultado... Porém... Eu não sei se você se lembra da partida... Ele se... Ele estava totalmente desligado da partida... Se percebia que ele não estava... Ele estava presente fisicamente... Mas não estava assim... Focado no jogo... É... Focado na situação... Algo... 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 Fazia... Impedia ele... Desenvolvimento normal... Eu não sei se você entendeu... Entendi e concordo... Entendeu... Olha, Pipocas... Aí... Contra o Corinthians... Contra o Corinthians... Que é uma situação... Bem inflamada... Antecedente... Qualquer jogo... Corinthians... Palmeiras... Eles fazem a indicação... Do Luiz Flávio de Oliveira... E ele é sorteado... Ai meu Deus do céu... Primeiro erro... A indicação... Segundo erro... Segundo a situação... A coincidência... Do sorteamento de seu nome na bolinha... Provocativo... Provocativo... É... É... Principal também... E principal também... A culpabilidade... Ou... A não inocência... Do Luiz Flávio de Oliveira... De não ter sido... De não ter tido... De não ter tido a iniciativa... De dizer... Eu não sei se... É por isso que eu digo... Meu Deus... Será que depende da escala... Dependente da escala... E ele ainda tem... Fiore... O litígio jurídico... Para justificar o pedido... De não ter... Ele teria que ter aceito... O primeiro jogo... A primeira escala... Quando pelo menos... A primeira indicação... Ou quando... Senhor... Acontece isso... Isso... Já que a comissão... Não tem... Ele teria que ter o bom sentido... De se autopreservar... Ou... Você está entendendo... Ele teria que ter o senso... De se autopreservar... Em... Em solicitar... Não escalamento... Para as contendas do Palmeiras... Perfeito... Acho que eu estou errado... Perfeito... Entendeu? Então... Então... A gente não pode... Aí não tem inocente... Aí não tem inocente... Certamente... Alguém queria provocar alguém... Eu... 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 Fosse eu... Garanto para você... Que eu não iria... E eu devolvi... Olha... E quem está falando... Sou eu... E eu tenho... Bárbara... Eu devolvi relatório da divisão principal do Campeonato Paulista... Por não concordar... Com... Com... O... O ferimento... Né... Das orientações... Né... É... 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 Do... Do... Do departamento de atos na época... Foi um jogo do Paulista... Que eu não me lembro contra quem... Eu devolvi... Legal... Eu não... Eu devolvi... Então... Eu estou falando... Porque eu tenho... Base para falar... Legal... Mas para que a pessoa faça isso... Ele tem que ter o quê? Tem que ter personalidade... Tem que ter vergonha na cara... E tudo mais... Tem que ter uma série de situações... E é... É lamentável isso... É lamentável isso... Porque o Luiz Flávio de Oliveira... No meu entender... Ele entra muito e bem... Só que ele tinha que tomar a iniciativa de ter feito isso... Bem... Então... Como nós já falamos... As razões... Já emitimos nossa opinião... Sobre o... Sobre o sorteamento... E a coincidência... Do nome... Luiz Flávio de Oliveira... Para o jogo... Palmeira e Corinthians... Palmeira 0-Corinthians 1... No sábado passado... Pela quinta rodada... Vamos... Seguir com a nossa avaliação... Né? Somos o jogo que eu assisti... Da quinta rodada... Ituano 5... Santos 1... Rafael Claus... Paulada, hein? 5 a 1... Se os meninos de Ituano forçassem... No primeiro tempo... Terminava 5 a 1... E no segundo... 10 a 1... O gol do Santos... Ele nasceu de uma posição de impedimento do atleta Jean Mota... Quando recebeu a bola... Que não foi sinalizado pelo assistente número 1... Danilo Ricardo Simão Manes... Ok? Não foi pênalti... Não foi pênalti... Ou seja... Foi a posição... O gol do Santos... Ele originou-se no recebimento da bola por parte do Jean Mota... Que estava em posição de impedimento não sinalizado pelo Danilo Ricardo Simão Manes... Que era o assistente número 1... Ponto! A única falha... Tá certo? Por sorte... Não interferiu no resultado... Não, não interferiu... Eu já estava... Acho que estava 3 a 1... Não me reporta nem bem... Que já havia falha... Mas... São coisas que não podem ocorrer... Claro, claro... Então foi um erro grave do assistente número 1... Já que o lance era totalmente dele... Se tivesse parte do Rafael Claus... Eu teria a coragem suficiente... Como sempre de dizer... Mas ele não teve participação nesse lance... Foi erro do assistente... E bola para frente que atrás vem gente... Aí Copa Brasil... Não é brincadeira, hein? Não é brincadeira... Dá até raiva de assistir isso aí... Dá até raiva... Time muito fraquinhos, né? Fraquinhos? Porra... O Santos... Aí na quarta-feira o Santos deu um... Pum, pum, pum... Ganhou o de 7 a 1 do Altos do Piauí... É... É brincadeira, né? Não sei se você assistiu o jogo... Eu vi só os gols, só... Então... Batei em bêbado... Não dá nem para analisar direito... Não, não teve... A sinalização de uma... De uma... De uma situação não muito conisente... Pelo ato de Jean-Pierre... Gonçalves Lima... Mas foi tudo sob controle... Aí nós tivemos... Nós tivemos numa sequência... O jogo do Juazeirense... Dois e Vasco 2... Lá na Bahia... Você assistiu isso aí? Ainda bem que não... Não, não... Não, não... Foi triste... Mas o lamentário... O lamentário... O comportamento do árbitro... Ele deu duas penalidades máximas... Uma... Ele acertou... Que foi o segundo gol da equipe do Juazeirense... Juazeirense... A penalidade do Vascaíno Leandro Castan... Quando ele puxou o oponente dele... O Gustavo Balotelli... Aí foi o segundo gol... Que originou o segundo gol da equipe da casa... Dois a um para a equipe da casa... Tá bom? Lá... No pinzinho da partida... Os 43... Alguma coisa... Aí não ajeitou, né? Aí... Negou... Ele estava à distância... E na cara dura... Na cara dura... Ele marcou uma penalidade máxima... Inexistente... A favor da equipe do Vasco... Que coisa, hein? E foi o gol da classificação, né? Hein? E foi o gol da classificação... E foi o que originou no gol... Da classificação... Quer dizer... O gol de empate... Que classificou o Vasco da Gama... Que coisa, hein? Isso é vergonhoso... Isso prova... Ou me dar a crer... Que na hora do vamos ver... Não tem outra, né? Coitado do time de Juazeiro... A camisa... A camisa... Pesa... Ou as influências políticas... Também pesam... Mas tudo favorável... A quem tem esta força... Coitado do time de Juazeiro... Se mata... No caso foi a camisa do Vasco da Gama... E o poder político... Do Vasco da Gama, né? É, Fiore... O time de Juazeiro... Se mata o ano inteiro... Para fazer um jogo desse... E é eliminado... Roubado... Da maneira que foi... É... Eles mereciam... O resultado... De dois a um... Eles mereciam a vitória... Mas... Né? Então... Mas é assim... Mas é assim... Juazeirense e Vasco da Gama... Quem tem mais força? Ah, lógico... Na hora do pega pra capar... Se tiver que tendenciar... Vamos tendenciar... Pro mais forte... E é assim... Desde os tempos... Do início do futebol... Paulista... Brasileiro... O Vasco sempre foi forte de bastidor, né? Que nós temos vários tipos... De Arnaldo César Coelho... Sandro Meirarice... E outras cositas semelhantes... Bola pra frente... Que atrás vem gente... Tem mais algum jogo? Como? Tem mais algum jogo? Não, não, não... Já tá demais... Já foi muito... Para... Jogo não... Passa tempo... Aí que dá... Dá até raiva... Por isso que eu tô... Eu... Eu entrei no Netflix... Pra assistir alguns filmes... O Diabo... Aí... Aí você fez muito bem... Eu passo o meu tempo melhor... Porque é impossível... Eu gosto também... Só grinde os olhos de qualquer um... Rapaz... Os caras tão brincando com coisa séria... Eu gosto também de ver minha série no Netflix... É bom pra falar... Além do... Além do... Além dos escalar... Ou do sorteamento... Não muito claro... Dos hábitos... Dos hábitos... Ou nos campeonatos... No caso do campeonato paulista... Luiz Prado da Ribeira... Ou... No caso dos campeonatos brasileiros... Ainda temos que... Ver a sua... A submissão... E os erros... Entre aspas... Dos hábitos... Quando de contendas... Deste naipe... Vamos que vamos... Seu Paulinho... Vamos que vamos... Senão... Esse paizinho aqui... Não tem mais jeito... Bala pra frente... É isso aí... Bom... A coluna do Fiore... Vai ficando por aqui... E com uma novidade... Agora você... Além de assistir a coluna em vídeo... Vai poder baixá-la... Eu vou colocar embaixo... Do player de vídeo... No blog do Paulinho... Um player de áudio... No qual você vai ter uma indicação lá... Você clicar... E você pode baixar o áudio... E escutar apenas o áudio... Se quiser... Em qualquer lugar... Você está na academia... Fazendo esteira... Bota o programa do Fiore... Você fica ouvindo o Fiore falar... E queimando umas calorias... Que acaba sendo... Bem legal... Bom... O Fiore agora se despede do seu público... Olha... A verdade é uma só... Viu... A verdade é uma só... A verdade dói... Mas tem que ser dita... Tem que ser dita... E comigo... Sempre foi assim... E continuará sendo assim... Até o dia em que eu... Meu patuá... For rasurado na face da Terra... E eu partir para um planeta melhor... Um bom fim de semana... E um belo início a todos... E meu cordial... Voto de felicidade... E... OH! Bona aluminum... Muito obrigado... Southeast para o sétude... E aí... E aí... E aí... E aí... Segundaチャreira... Torta... E aí... Pos supposed engagements... Esa lancer a gente... Tenta... Tenta... E aí? HS...